Hello! Tudo bem, galera? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Hoje vamos aí fazer o nosso Abrindo as Caixas da semana 20. Muito produto maravilhoso aí para vocês darem uma espiada. Seguindo nossos vídeos, né, da semana, o vídeo geral da vitrine tá lá no... vai tá no link lá no finalzinho desse vídeo. E aqui são os produtos que a gente recebeu extra, né, o que tá fora da vitrine nessa semana 20, tá? Então vamos lá, gente. Modular Mighty, tá? Recebemos aí em três tamanhos esse kit, ó. Tem esse aqui que é o número 3, modular oval. Tem também aqui o outro modular, que é o modular número 2, tá? Olha que graça o modular número 2, gente, que fofura. Também tem a parte do dispenser. O modular número 3, perdão, o modular número 4, ele é de 2.3 litros. Olha só que maravilha, que lindeza. E temos aí também o modular de número 5, tá? Que é essa tchutchuquinha fofura aqui, gente. Olha o tamanho desse produto. Esse aqui é o que cabe espaguete. Às vezes o pessoal vem e me chama, gente, mas qual que é o que cabe espaguete? Sempre o modular número 5, tá? Esse que vai caber o seu espaguete, que é a altura que tem aí desse item, tá bom? Gente, lindo, não é? Se você tá aí assistindo, não se esqueça de acessar o nosso site. O site tá aqui embaixo. Eu até me canso de ler comentários do tipo, onde eu compro com você? Qual é o seu site? Como falar com você, gente? Tá tudo na tela. Se assistiu o vídeo, no mínimo sabe onde que tá o site e o número. Então vamos prestar atenção aí, né? Que vai ganhar, ó, agilizar a vida de vocês. Às vezes é um segundinho e você fica sem o produto. Porque às vezes a gente recebe em quantidade, às vezes a gente recebe em uma unidade, né? Então bora lá, olha só. Esse aqui é o modular número 5, tá? Também, ó. Olha o tamanho, tá vendo? Esse aqui é o que cabe o espaguete. Modular número 5, esse aqui é o redondo e ele é de 1.1 litro, tá? Tem disponível pra venda, assim como o Ravioli Maker, galera. Olha que sucesso que é esse produto. Você coloca a sua massa, dá aquela apertadinha, vem com o recheio, tá? Opa, perdão. Depois da apertadinha, você vem aqui, ó, com o recheio. O recheio vem aqui afundando. Depois você vem colocando o recheio e aí coloca outra camada, tá? Pra praticidade, né? Pra quem gosta de fazer massas diferentes, tá? Esse aqui é o produto. Ele é muito top, ele é muito bom e vai agilizar muito a vida de vocês. Tem esse produto aqui, tá? Essa daqui é a linha... Nossa, deu branca. Outdoor. Olha que linda, gente, esse produto. Que graça, né? Essa, gente, ela é de 4.2 litros. Olha o tamanho dela. Que lindo. E o melhor, tem o visor por dentro, você consegue ver o que tem dentro. Olha que linda. Além de ser vermelha, maravilhosa, linda, 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 você consegue ver o alimento que tá dentro da sua peça, tá? Continuando, temos, olha, quem gosta de escorrer o seu arrozinho, esse aqui é o escorredor, galera. Ele, você, vem, lava, lava, lá, estrega, estrega, estrega. Então, você vai escorrer bem. E aqui, ó, ele tem essa base um pouco mais reta, que vai deixar com que o arroz fique escorrendo, né? Não quer que fique molhando a pia, vai dentro de uma peça da power, ó. Vai ser sucesso. Então, tem aí o escorredor, ele é de 3.7 litros, né? Ele se encaixa também na criativa, tá? E olha que graça, gente, de produto. Fofurice, né? Fora que é um produto super útil. Além dele, nós temos também a nossa big cake, tá? Essa aqui é a turmalina. Eu falo que essa big cake é 2 em 1, é uma pesqueira e uma big cake. Por quê, Gi? Por quê, gente? Vocês viram que ela tem a trava. Aqui, desse lado aqui, a gente deixa o bolo. Desse outro lado, a gente pode guardar petiscos, né? Já tem as divisões. Coloca tudo separadinho, vem aqui, ó, telatra, pra deixar numa geladeira, para transportar, pra deixar na mesa antes de servir, né? Já quer deixar tudo arrumadinho, já pode deixar. E olha que graça. Perfeita, né? Essa boleira aqui, ela é importada, maravilhosa, na cor turmalina, e tá aí disponível pra venda para vocês. É só entrar aí no nosso site. Ó, tá aqui, ó, mãegadeira.com.br. Acesse nosso site, confira as novidades que sempre a gente tem por lá, tá? Seguindo aqui, olha, tem mais alguns itens que eu já vou pegar aqui pra vocês. Tá um pouquinho longe. O primeiro item, esse daqui, tá? É uma refri box. Refiro box, não, refri line, perdão. Essa aqui é a maiorzinha, ela é 2.2 litros. Olha a cor desse produto, que fofura, tá? Pra abrir e pra fechar, quatro cantos, tá? Super prática. E o legal dos produtos quadrados, né, gente? Que eles super se encaixam, né? Eu amo o produto quadrado, sou apaixonada. Não minto! Vamos falar a verdade, não é? Vamos falar a verdade. E aí tem aqui essa design, tá? Olha essa design, gente, que coisa mais linda. Nessa cor maravilhosa, roxinha, tá? Ó. A design, eu acho que dispensa a gente comentar dela, né? Ela é 1.5, essa daqui, ó. Ela é a baixinha, tá? Olha que graça. Perfeição, né? Dá pra definir essa palavra, essa peça? Perfeição. Além dela, nós temos também, recebemos aí o galheteiro, galera. Esse galheteiro aqui é as edições limitadas, né? Foram fabricadas 10 mil unidades. Tivemos a oportunidade de comprar mais um. Compramos, né? Não sei quando ele vai voltar. Ele é bem vintage, né? Aquela coisa bem retrô mesmo. Eu tenho um dele, amo de paixão. Não fico sem o meu. E se você quiser comprar, basta entrar em contato aí ou entra lá no nosso site. No comenteio, o site tá aqui embaixo. Lembrando que a gente tem outras redes sociais, né? Tem TikTok, Instagram, além aqui do YouTube, tem o Facebook, né? Galera, olha essa faca aqui. Essa faca aqui dá até medo só de olhar pra ela, não dá? Essa faca aqui, ela é a Surf Cirrus Pro, tá? E ela é serrilhada, gente. Dá até medo. Ela tem 14,5 de comprimento. Olha a ponta dessa faca, gente. Só de olhar pra essa faca, tá me dando medo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver as serrinhas dela. Mas ela é bem... Aquela serrinha mesmo, assim, sabe? Olha isso, gente. Dá até medo, né? De pôr que pulado que eu e faca, né? E aí, como que é? Estamos quase chegando ao fim. Mas com produtos maravilhosos pra vocês, gente. Olha esse lançamento que a Tapu Air trouxe. Ele é de 850 ml. Tá na cor vermelhinha. Tem uma unidade só disponível que vai pro site. Aqui, ó, na parte de dentro, na parte interna, tem essa colherzinha, gente. Olha que coisa mais fofa! Eu amei isso daqui, por quê? A colher fica na parte de cima, então não vai se afundar no alimento. Não fica na parte de fora que vai sujar. Então ela fica no lugar, ó. Abri a tampa, usei a colher, venho aqui e coloco de volta. Não quero usar mais? Venho aqui e fecho meu pote de cereal. Que tudo! Sucesso, não é, gente? Então, tem uma unidade só disponível. A gente recebeu quatro nessa última semana. E já foram-se. Ó, sucesso! Sucesso é essa redondinha maravilhosa, né? Que teve aí esse lançamento, né? Todas as semanas, nas atividades semanais, a gente recebeu esses itens maravilhosos, gente. Olha que graça essa redondinha, sucesso. E aí, pra fechar com chave de ouro, e não menos importante, essa coisa mais linda do mundo, né? Felicidade e saúde para curtir e sorrir. É o que a gente precisa, né? Porque se a gente não é saúde, a gente não tem nada nessa vida. A gente tem que ter saúde, pedir saúde pros nossos familiares, pros nossos amigos. É o que a gente tem que pedir. Que se a gente tiver saúde, a gente tem tudo o resto. Não é? E era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado, né? Um beijo da Gi e até um próximo vídeo. A gente fala o que agora? Tchau, tchau, galerinha! Fui! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti